Olá, começa agora o Conexão e Negócios, o novo programa da Santa Cecília TV que vai falar sobre empreendedorismo e business. Nessa estreia a gente já agradece a sua audiência, vamos falar sobre o setor automobilístico que está em alta com o Felipe da One Motors e vamos começar com um bate-papo sobre os desafios enfrentados sobre as empresas de transportes. Ao meu lado está o Gabriel Cury, lá seja bem-vindo que é o diretor da Caravelas, muito obrigada pela sua presença. A gente que agradece Patrícia o convite, muito honrado de estar aqui com vocês nessa estreia. Muito obrigada, são 25 anos de história, né? O que você pode falar para a gente dessa história de sucesso? 25 anos dessa caminhada na Baixada Santista, né? Grandes desafios, muitas histórias, muitos planos de governo, muitas intempéries, né? Vocês têm acompanhado aí os últimos episódios aí de pandemia, de guerra e a gente tem que ter sido, tem que estar sendo muito criativo e muito proativo para estar enfrentando todos esses desafios, né? Tá, Gabriel, a gente sabe que muitas normas sanitárias foram adaptadas, né? Para vocês, higienização da frota, o que vocês ainda continuam fazendo? Porque a pandemia ainda não acabou. Isso, a nossa frota tem sido higienizada diariamente, né? Além da higienização ainda, orientamos aos clientes a manter o espaçamento interno dos veículos e o uso de máscara. Apesar de estar liberado aí pelo governo, a orientação é que ainda se mantenha a prática da máscara e do espaçamento, né? Onde que vocês atendem? Onde que vocês atuam? Hoje a Caravelas atua na região da Baixada Santista, no Grande São Paulo e na região do Vale do Paraíba. Começamos aqui na Baixada há 25 anos atrás e de lá para cá viemos expandindo aí para essas regiões. Mesmo com os desafios da pandemia, vocês conseguiram investir em 2022? No quê? Sim, eu acho que é um dos nossos diferenciais, né? A gente vem mantendo uma frota jovem, perto da concorrência. Nunca deixamos de estar investindo em equipamentos modernos, né? Em tecnologia, para poder estar atendendo a demanda do mercado e fazendo disso um diferencial. Hoje a frota de vocês é de quantos veículos, quantos colaboradores fazem parte do time? Hoje a gente está com uma frota de aproximadamente 200 veículos e 300 colaboradores. O maior desafio foi manter todos esses empregos ao longo da pandemia, né? Graças a Deus está dando tudo certo. Fácil ideia. Agora, conta para a gente qual o tipo de frota que vocês têm, disponibilizam, quais são os serviços? Hoje a gente atua no transporte, o nosso maior foco é o transporte corporativo, né? Então, a gente atua desde veículos sedãs, vans, micro-ônibus e ônibus executivos de última geração para atender qualquer tipo de necessidade e demanda dos clientes. Hoje a gente atua na área fabril aqui da Baixada e na área portuária também. A gente começou a se especializar nessa área também e a maior parte dos nossos clientes hoje é a área portuária também. E qual o portfólio de clientes que vocês têm hoje? Na área portuária, por exemplo, a gente trabalha para Brasil Terminais, para Santos Brasil, para DP World, para o ecopátio, ecovias. Então, são clientes multinacionais e na área industrial. A gente tem a... a nossa história começou na Petrobras, né? E hoje a gente expande para CEMOC, Unipar... São vários aí. São vários. E a gente pode dizer sobre os veículos personalizados, vocês também têm na frota? Também temos personalizados, a gente tem na área portuária, né? A gente trabalha com a marca dos clientes e na área fabril a gente monta a configuração dos veículos de acordo com a necessidade do cliente. Número de passageiros, espaçamento, poltronas, Wi-Fi, USB... Vai tudo de acordo com a necessidade. Agora, um assunto muito importante também é a acessibilidade, né, Gabriel? O que você pode dizer sobre a adaptação para quem tem algum tipo de deficiência física ou até mesmo uma condição motor ali reduzida? Legal. Isso é... 100% da nossa frota, ela tem acessibilidade, né? Falando de micro-ônibus e ônibus, né? Possui elevadores para cadeirantes e pessoal de mobilidade reduzida para atender esse lixo também, né? Que é importante hoje em dia. Sim. Sobre a certificação do ISO 9001, há quanto tempo a Caravelas já tem essa certificação? A importância que é? A certificação é valida aos nossos processos, né? Então, a Caravelas, ela é ISO 9000 desde 2014, 2015, se eu não me engano, mas há bastante tempo já. Foi uma das pioneiras aqui na Baixada, no setor de transporte, a atuar com esse tipo de certificação. E vocês têm credenciamento, né? Junto aos órgãos, fiscalizadores... Isso, isso é muito importante, né? A gente... Para a gente atuar no nosso segmento, a gente é vistoriado por três órgãos reguladores, né? Que é a MTU, a RTSP e a NTT. Todos eles fazem checklist dos veículos, né? E nos auditam regularmente aí dentro do ciclo de vencimento de cada veículo. Agora, a manutenção de vocês é própria? Como é que funciona? Toda própria, né? Toda a nossa manutenção, funilaria, pintura, é toda interna da empresa. Isso é uma das verticalizações da empresa, né? A gente faz tudo interno e as vistorias dos órgãos vão validar dentro da empresa toda essa manutenção que é feita. Sim. E a estrutura operacional é de 24 horas? Como é que funciona? O sistema também GPS? 24 horas, 365 dias, frota toda monitorada, né? Hoje em dia, como eu comentei, a gente é uma empresa de tecnologia também, né? Porque não tem como ficar fora disso. Então, toda a nossa frota é rastreada, os motoristas pelo celular conhecem as rotas. E na garagem a gente acompanha tudo pelos monitores lá. É o que garante maior segurança e maior assertividade nas nossas operações. O que a gente pode esperar aí do futuro da empresa? Novidades? Novidades sempre, né? A gente agora começa a avançar em outros mercados, né? Eu comentei com você que a gente saiu da baixada e hoje já está na Grande São Paulo, no Vale do Paraíba. E estamos adquirindo sempre frota mais moderna e mais atual possível para estar atendendo os diferentes nichos. E sempre voltado assim para a última tecnologia do mercado, né? Então, logo, logo a gente vem com novidades por aí. Não dá para dar spoiler, não, né? O que a gente pode dizer agora da importância? Há quanto tempo você está na família Caravelas? Você entrou já nessa função de diretor ou não? A Caravelas eu fundei em 1997. É uma empresa familiar junto com o meu pai. E de lá para cá a gente vem profissionalizando a empresa e mantendo ela em um nível de governança bem profissional. Qual a filosofia de vocês? A nossa filosofia é, assim, nós trabalhamos dentro de valores, né? Princípios e valores lá que a gente não abre mão. Um deles, né? Que é o primordial é cuidar sempre da nossa equipe, do nosso funcionário. Porque a gente entende que o nosso funcionário, o nosso colaborador é que tem o nosso maior patrimônio. Que não são os ônibus, são os nossos clientes. Então, além dos ônibus, eles estão na frente e eles estão lidando com o cliente no dia a dia. Então, todo o nosso treinamento, né? Eles passam por treinamento lá todas as quintas-feiras. A gente faz um bate-papo com grupos reduzidos. Eu costumo dizer isso, né? Então, eles cuidam do nosso maior patrimônio, que é o cliente. E depois vem os veículos, que é o equipamento de trabalho deles, né? A ferramenta de trabalho deles. Isso é uma coisa que a gente deixa bem enraizada nos nossos colaboradores. E vem dando certo. Que ótimo. Agora eu quero saber, como é que é se destacar frente aos concorrentes? Exatamente. Eu acho que o grande segredo, também a gente comenta, é isso. É o cuidar da nossa equipe, né? Porque comprar veículos, comprar ônibus, qualquer um pode comprar. Qualquer um entra numa concessionária e compra. Então, essa cultura de estar treinando, conscientizando e enraizando a família, o Caravelas, os colaboradores, é o que deixa a gente mais orgulhoso e mais seguro do que a gente vem fazendo ao longo do tempo. A gente pode falar, como você mesmo disse, é uma empresa familiar que conseguiu segurar ali seus funcionários, mesmo diante de todos os desafios, que continua priorizando não só a segurança do passageiro, mas também dos seus funcionários. A Caravelas tem 25 anos de história. Vai buscar outros 25 com a mesma garra? Sem dúvida. Essa garra, ela se renova a cada chegada de ônibus novo na empresa, ônibus zero quilômetro que chega. Isso é um motivo de orgulho e de estímulo para a gente estar colocando, arregaçando as mangas e colocando a mão na massa. Muito obrigada pela sua entrevista. A gente deseja um excelente fim de ano e que venham mais outros 25, 50 anos de Caravelas. A gente que agradece. Obrigado, Patrícia. Obrigada pela sua participação e você não sai daí porque eu volto já, já. O Conexão e Negócios está de volta. Obrigada pela sua audiência. Agora o assunto é empreendedorismo e setor automobilístico. Com o Felipe Borges, que é da One Motors. Olá, tudo bem? Tudo bem. Como é que vai, Patrícia? Obrigado pelo convite, inclusive na estreia, né? Estou me sentindo extremamente prestigiado. Obrigado demais. É uma honra para nós. Quero saber, bom, você teve essa sacada aí de começar a empreender nesse ano, né? Você que é o diretor e proprietário da One Motors. Me fala dessa tua veia, sua gana para vencer na vida. Na realidade, eu recomecei, né? Eu comecei a empreender, abri a minha empresa há 18 anos atrás, a minha primeira loja de automóveis própria, né? Porque trabalho, eu acho que com automóveis a vida inteira. E em dezembro do ano passado, eu já entendia que na outra empresa as coisas já não faziam tanto sentido. E eu queria pegar toda a minha experiência do passado, com todas as ideias que eu não tinha conseguido colocar em prática e colocar numa nova empresa. E foi aí que nasceu a One Motors, a partir de janeiro. E agora, pouquíssimo tempo depois, né? Eu acho que nem nove meses, praticamente oito meses, né? A gente já tem quatro unidades e já somos a maior multimarca da Baixada. Uau! Então, é motivo de muito orgulho. Praticamente todos os colaboradores da antiga empresa vieram conosco e isso facilitou muito o nosso trabalho de abertura. E o principal, né? O trabalho, inclusive, que era o que o Gabriel estava falando, né? O nosso material humano, eu acho que é o que a gente tem de mais importante, né? Claro que é o cliente, né? Que a gente precisa estar ali sempre prestigiando. E a gente depende, a gente vive dele, mas o colaborador que está sempre conosco, está ali todos os dias, né? E faz parte realmente da família One Motors, né? Eu não chamo a nossa empresa de empresa One Motors, não. É a família One Motors. Que legal, isso é ótimo. É o tratamento ali humanizado desde os colaboradores. Agora, me fala uma coisa, qual é a missão de vocês? A missão é prestar um serviço de qualidade, vender um carro de extrema qualidade, porque se você comprar um carro zero, que a gente vende também, a gente tem a maior gama de carro zero quilômetro, multimarcas, em estoque no chão da loja. Então, por exemplo, você está procurando um carro que você não encontra numa concessionária, você vai encontrar na One Motors, pronta entrega, na cor que você quer, e se de repente eu não tiver o carro que você quer, em 48 horas eu trago, ah, mas ele está em falta no mercado. Eu consigo. Então, a primeira coisa, só carro zero é zero em qualquer lugar. Agora, o semi novo de qualidade, a garantia, a venda é fácil, o pós-venda é que eu acho que é o grande diferencial. Então, o nosso diferencial e a nossa missão realmente é prestar um serviço de qualidade, um atendimento primoroso e vender um produto de qualidade que vá atender a sua necessidade. Ótimo. Mudou o perfil do cliente agora por causa da pandemia? O que você sente? A pandemia foi uma surpresa para todo mundo, algo eu acho que ninguém nunca havia passado e nem esperava. Como o Gabriel estava comentando, ele nos 25 anos dele e eu nos meus 18, passamos por N crises e vários problemas e descida de IPI, aumento, taxa de juros e muitas mudanças governamentais e políticas, mas eu acho que isso foi diferente de tudo. Foi uma situação muito inesperada em que as pessoas foram para casa e não sabiam o que ia acontecer. Muita gente teve a mentalidade que o mundo ia acabar, mas ele nunca acaba. E a gente sofreu bastante, obviamente, porque o nosso intuito era manter todo o nosso quadro de colaboradores e a gente não queria mandar ninguém embora. E logo que o mercado voltou, a gente reaprendeu a trabalhar a internet, a gente achou que trabalhasse muito bem a internet, a gente reaprendeu a trabalhar a internet e foi o contrário. No pós-pandemia teve um aquecimento de mercado muito grande, que já tinha sido evidenciado em outros países que retomaram antes. E nesse aquecimento de mercado, a gente acabou contratando ao invés de dispensar. Então foi muito bacana. A gente teve um aquecimento muito grande, porém, de novembro para cá, a gente passou a ter um aumento no valor do carro muito significativo. A gente passou a ter uma escassez no produto zero por falta de semicondutores, por vários problemas a nível mundo. e a gente passou a ter uma inflação mundial, não foi uma inflação tupiniquim, foi uma inflação mundial e a gente sofreu também com essa escassez e com essa inflação, subindo os preços dos carros, a procura era muito maior, a demanda passou a ser muito maior do que a oferta, isso provocou ainda mais aumento e esse aumento de consumo desenfreado e dessa inflação acabou ocorrendo também com uma taxa de juros mais alta. Então isso foi caminhando com aquecimento de mercado muito grande até que a gente estivesse no topo do gráfico e começasse um declínio. Então de novembro para cá, a gente percebe que houve realmente uma diminuição significativa na venda dos carros. O mercado de zero não conseguiu se normalizar até hoje e isso foi um dos nossos diferenciais, porque a gente conseguia realmente entregar o carro que o cliente precisava. Atender a demanda mesmo de carros importados, peças importadas. A gente conseguiu atender essa demanda toda, isso foi um diferencial, então a gente conseguiu correr um pouquinho ali por fora e hoje a gente elevou um pouco a régua. Então a gente lançou há dois meses uma loja em Santos, sede própria, realmente talvez a mais bonita aí da Baixado, uma loja nível São Paulo, que eu convido todos a conhecerem. Lá vão ter um tratamento VIP demais, bem VIP mesmo. Lá você vai tomar um espumante, vai tomar um vinho, vai tomar um chup, vai tomar um refrigerante, vai ser super bem atendido e ambiente totalmente climatizado, com várias, tem um lounge, tem um bar legal, bem bacana. Então vale a visita, a gente tem uns carros de Fórmula 1 também em exposição, umas mini motos, é bem bacana. É realmente um convite, né? O que a gente pode falar agora a respeito das vendas da One Motors dos seminovos? Porque ali de abril a junho a venda aqueceu, porque o preço médio ele diminuiu cerca de 7,5%, né? E foram vendidos, comercializados ali em torno de 4 milhões e meio de veículos. A One Motors também está em alta com os carros seminovos? O que aconteceu é que a One de Santos, ela virou uma loja conceito, como eu estava dizendo, a gente acabou subindo a régua e passou a trabalhar com importados e carros mais pesados. Em Praia Grande, nós temos uma loja de rua também muito bacana, muito bonita, na Marginal da Pista, na Rua Limeira 725, na última entrada da Marginal, quem vem de Itanhaém para Praia Grande, e temos também duas unidades dentro do Auto Shopping. E trabalhamos de estoque unificado, então são mais de 100 carros em estoque. Então, de repente, você vai olhar na One Motors aqui de Santos e fala, caramba, aqui o carro é muito caro para mim. Não, nós temos carros para todos os bolsos. O carro é de qualidade do carro de R$ 50 mil até o carro de R$ 1 milhão, a qualidade é a mesma. O padrão de qualidade é o mesmo. O que muda, obviamente, é o ticket. Em função do alto giro, a gente tem taxa de concessionária, a gente tem a melhor taxa do mercado, a melhor aprovação e primeira parcela para 90 dias. Então, tudo que existe de melhor em condição, a gente tem. Voltando para a questão que você falou, a gente teve um aumento muito abrupto no pós-pandemia pelo aquecimento. Então, alguns carros subiram até 30%, fora, obviamente, o aumento da taxa de juros, que chegou a 2%, quer dizer, um recorde histórico que ninguém nunca nem imaginou. E a gente percebeu agora, nesse primeiro semestre agora, principalmente agora, já no início do segundo semestre, uma diminuição no valor do carro semi-novo. Então, o carro zero, ele estacionou o preço, apesar dele ainda não estar atendendo a demanda, e o carro usado começou a cair. Eu diria um pelo outro que a gente já teve uma queda de 10%. Por isso, a gente percebeu uma nítida volta nos negócios. A gente vê a sua entrega ao que você faz e de toda a sua equipe também, porque você é um porta-voz dessa equipe. Como é que está agora o planejamento para poder fazer com que essas vendas aumentem e que a One Motors feche no positivo esse ano? Positivo, a gente, claro, vai fechar. O investimento foi muito grande. A gente fez uma sede própria, reformou, fez uma sede, uma loja muito linda. Então, é assim, eu não consigo retomar o meu investimento até o final do ano, se é certo. Mas no positivo, obviamente, a gente vai fechar, porque a gente trabalha com muito afinco, realmente, como você disse, para que isso aconteça. Em todas as nossas unidades. E a gente tem uma clientela muito longa, muito fiel, que nos acompanha e nos prestigia sempre e isso faz bastante diferença. A gente tem um trabalho muito forte em internet também. Então, em todos os portais de internet, a gente está no topo das buscas. Isso também é muito importante. O nosso índice de conversão das propostas de internet, ela é acima da média. Então, é esse trabalho que a gente vem fazendo. E é esse trabalho, o reconhecimento dos clientes, a pontuação em Google e tudo mais, que o cliente vai... A entrega hoje é completamente diferente. O prêmio, os brindes, a forma com que é entregue o carro, né? Tudo realmente mudou. Mudou muito. Eu consegui, finalmente, colocar em prática todos os projetos que eu tinha engavetados. Que ótimo! Parabéns! Obrigado. Até porque muita gente compra o carro pela primeira vez. Então, você está vendendo um sonho. Tem que criar essas sensações, né? Sim, sim. Conquistar esse cliente. E não esperar que ele vá até uma das unidades. Agora, eu quero saber onde que a gente encontra a One Motors. One Motors Santos, loja Conceito, rua Joaquim Távora, número 111. Ela é na Joaquim Távora, bem na esquina com o Acomendador Martins. Na Praia Grande, nós temos na rua Limeira, 725. É a marginal da pista, na última entrada, quando for para pegar a Costa Silva e a Kennedy. E também temos duas unidades no Auto Shopping Praia Grande. Loja 23 e 33, no segundo corretor, né? Que é o corredor da Lanchonete. E a terceira loja, bem fácil de nos localizar. Felipe, para encerrar... E vem mais aí. Se Deus quiser, em breve, a gente vai estar aqui contando novidades. Ótimo! Para encerrar, futuro, como é que você enxerga a One Motors daqui para frente? A gente veio para ficar, né? Isso é certo, mesmo porque em tão pouco tempo a gente já se tornou referência no mercado e a maior multimarcas em unidades e quantidade de carros e principalmente precificação. E a gente busca realmente um aumento na nossa rede, um aumento ordenado, né? Então, quando todas as lojas estão apresentando um resultado bem bacana, aí eu acho que é hora da gente já pensar em alguma coisa nova. Ótimo! Todo mundo sai ganhando. Vamos brindar, então? Com certeza! A esse primeiro programa, a sua entrevista, a One Motors, a Carabelas também, sucesso para todos. E fica aí o meu agradecimento a você. Eu que agradeço, Patrícia, a oportunidade, agradeço a TV Santa Cecília e agradeço principalmente por estar no primeiro programa, que eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso. Muito obrigada! Se depender dos entrevistados, com certeza vai fazer. Obrigada mais uma vez pela sua entrevista. E não se esqueça, a gente vai encerrar o programa de hoje, mas tem um próximo semana que vem, às seis e meia da tarde, o Conexão e Negócios, chegando para ficar aqui na Santa Cecília TV. Obrigada pela sua audiência. Até lá! Tchau! 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 Tchau!